Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar do meu canal do YouTube, que vocês acabaram de entrar, o que vocês vão encontrar aqui? Muita meditação guiada para te ajudar a meditar, que é uma prática fantástica que te conecta com você mesmo, com a sua energia sublime, com o seu eu superior. Vai encontrar muito autoconstelação familiar, sou consteladora familiar, vai encontrar muita PNL, que eu sou coach integrativa sistêmica, trabalho, sou master PNL, vai encontrar muita cromoterapia, também sou cromoterapeuta. Eu faço puxadinha de técnicas, quando eu estou atendendo com constelação em grupo, um workshop, eu vou com o meu refletor, trocando as cores, porque eu sei que o violeta transmuta, se eu estou trabalhando com uma coisa meio pesada, vamos transmitar aquela energia. O azul vai trazer aquela paz, aquele equilíbrio, o verde vai trabalhar a questão da saúde, o rosa vai trabalhar também essa questão cardíaca do amor, o amor próprio, vamos trabalhar o vermelho para aquelas pessoas que não tem o aterramento com a terra, não consegue, vive flutuando e não realiza nada. Vamos trabalhar o amarelo para prosperidade, para o dinheiro, né? Então, eu trabalho também com a cromoterapia, vai encontrar muito vídeo de cromoterapia, tem o meu livro para quem quiser ler, comprar, vai encontrar bastante conteúdo, porque eu estou fazendo um novo vídeo de apresentação do canal, porque eu já emagreci mais de 20 quilos e o meu rostinho está diferente do vídeo anterior. E quando chegar nos meus 68 quilos, que falta muito pouco, faltam 14 quilos, vai ter outro, porque é importante vocês verem, porque eu falo muito de coaching de emagrecimento, porque eu sou terapeuta e eu sou objeto, sou case de sucesso, porque acontece. Vou falar também de coaching de relacionamento, porque eu hoje vi um casamento perfeito, quase 10 anos de relacionamento e hoje somos aquele casalzinho de namorados apaixonados, trocamos juras de amor e somos muito felizes com os nossos filhos. É tudo isso que você vai encontrar aqui. Um beijo grande!